Fala galera, beleza? Aqui é o Coutinho e eu trazendo mais um vídeo pra vocês E galera, dessa vez Eu tô trazendo um vídeo no formato diferente aqui A gente tava jogando uma partida ranqueada Eu, o Augusto, que é o Cássio E o... E o Matheus, o Conde Só que aí, tava faltando um, né? Tava só nós três E aí botaram esse líder aí E aí ele começou a contar a história De uma mina que ele tava... Eu não sei muito bem o que aconteceu Olha só, vê o vídeo aí, velho E deixa o like, que ficou muito engraçado E deu muito trabalho pra editar também Vamos junto é nóis, valeu! Lingüista no talba dela Tio cu, cara Tu falou que... Tu falou que teu nome era guloso Por que tu falou que ela é gulosa? Ela bota mais Calma, tá muito gulosa, menina E aí, o que aconteceu? Aí eu passei mal, né? Ele tirou porque... Ele tirou porque não tinha mais Eu passei mal, mano Tardoso Sei que tinha passado a rola, cara Passou mal, foi Depois a sua prima ficou toda assada E aí ele vai pedir pra mim Pra agitar pra minha mãe Mano, tá bom, gente A gente já entendeu já Minha primeira vez Nenhuma menina gostava de mim Aí eu... Vou comprar uma puta Comprar o quê? Comprar o quê? Uma puta? Aham Rápido Comprar o quê? Aí já fui gelado, hein? Com vinte e conto Na pista Meia noite Aí... Cheguei lá Fui Dei uma olhada Aí eu vi uma loira massa Mano, olha pra onde vocês estão E onde eu tô Aí ela... E aí, cara Eu não tinha mais Aí ela... Boa noite Aí eu boa noite, bebê Aí ela tá procurando o quê, menino? Aí eu... Nenhuma menina gosta de mim não Então... Querem não? Sai da punheta aí Aí ela... Programinha é trezentos reais Aí eu tá... Tá mais tarde a conversa E tá com vinte reais E aí? Só isso aí? Não... Não... Ele foi... Não, bicho Ele foi... Ele foi... Não, bicho Não, bicho Não, bicho Não, bicho Não, bicho Não, bicho Aí eu fui passando Aí tinha uma Que era novata A bicha era até... Massinha assim Carminha dura Fibroi Aí eu... Tu gostou de ser daí? Aí eu... Vem pro pai Agora que o bicho sai da jaula Aí eu... Opa Caralho, não sei o quê Meio tímida O negócio Eu te fude a real E agora, meu filho Meu, tá com tanta certeza Que eu... Eu rasguei As roupas dela tudinho Eu... Fui passinho Fui passinho Fui passinho Aí tu teve que pagar Teve que pagar o programa E a... E a roupa dela, né? Não... Eu achei Ela foi pelada mesmo Aí... As amigas dela Gravou o vídeo Para de falar isso, cara Tá me dando sono de hoje Ela chegou lá Aí... Gravou o vídeo E aí, amigo O que aconteceu? Caraca O lobo me rasgou todinho Ela me deu pau O que você me tá falando? Larguei o asso Larguei o asso Larguei o asso, né? Tô metendo um buraquinho E ela bota mais Bota mais Bota mais Eu feiei a metade do meu braço No Wanner dela E aí, ela ficou com quantos anos? Ficou ver? Ficou ver? É isso aí Ela ficou com quantos anos dela? Oxê, ela ficou com o Wanner O Wanner dela se defector Tá aí cada 11, filho Tá Mano, mano Chega pra cá Tem uns quadros aqui comigo Tô pertinho Chega, chega E aí O cara que eu quero Vá morreu Mas o que você me acha? É isso aí Ah, já tá morrendo Mas o que você me acha? C Eu sei o que Deitaram os dois Deitaram os dois aqui, mano Você sabe que eu ia morrer primeiro, cara Que diabos já Tô voando, eu tô muito lento, eu não sei o que porra é essa. Tem guarita, velho, tem guarita ali também. Tô indo pra aí agora. Boa, tá. Tem guarita, tem guarita lá. Boa, Conde, precisava que tu nem ia morrer, pô. Tu fudei. Aí os caras dissavam lá de novo, macho. Tu é doido, né? E hoje ela vai me mamar, me mamar, e hoje ela vai me mamar. Quanto a logo? Era assim. Aí teve uma vez, né? Tava lá no terreno, aí... Mas era tu? Era eu, mano. Aí tinha mais 11 que tava comendo as cabritas lá de casa, né, e tal. Aí todo dia amanecia uma cabrita morta e eu falei, mano, eu vou caçar essa onça. Aí tem aquelas árvores de pinho, sabe? Espinheiro grandão que fica uma atrás do outro, aquelas árvores de pinho grandona. Aí eu peguei uma rede, aí eu subi, mano, uma árvore de pinho daquela. Aí eu subi 40 metros pra amarrer a rede. Aí... Não, 40 não. 40 metros. Tô mentindo já. Tô mentindo já. Foi 50 metros. Aham. Sei. 50 metros pra amarrer a rede. Lá em cima. 50 metros, 50 metros. Aí eu falei, vou... Vou esperar... Peguei um testado, vou esperar, né, a onça. Não, vem aqui. Pra tu ver se eu não te dar uma sacadona. Aí, mano, de padrugado, umas três da manhã, assim, ó... Eu ouvi um rungido, não tinha uma onça, no púnio da rede. Foi dar-lhe uma... Uma machadada na onça, mano. Não cortei o púnio da rede, caí de 50 metros, mano, da altura. Ela... Ela mente muito? Praticamente a gente nasceu num time, né? Eu só acordei no hospital, mano, com minha roupa tudo rasgada. Tudo arranhado, assim. Mano, tudo arranhado. Só sangue. Acordei no hospital, mano. Aí... Quando... Quando a gente foi ver, né? Nunca mais a gente... Nunca... Nunca mais a gente achou a onça. Era isso? Que bosta! Nunca mais a gente achou a onça. Até hoje, mano. Nunca mais a gente achou as onças. Mas da queda que eu peguei de 50 metros, mano, de altura. Cheguei no hospital tudo arranhado. Tudo arranhado. Não foi, mãe? Ai, mamãe ia falar. Né, mãe? Não é que foi verdade a história da onça, ó? A onça, mãe. A onça, mãe. Que mentiroso! Que mentiroso! Contra uma lorota. Aí, ô. Fala, galera. Beleza? Passando aqui no final do vídeo rapidinho. Só para dar uns avisos. É... Pedi desculpa porque eu tava meio off do canal e tal. Meio ausente. E vou dizer que... Prometi agora pra vocês que eu vou voltar. Eu e um amigo meu, a gente tá com uma ideia de juntar. Fazer um canal, né? Pra nós dois. E trazer vários vídeos e tal. E vai ser muito frequente. Depois que a gente arrumar um computador pra editar os vídeos e tal. Vai ficar tudo melhor do que editar pelo celular e tal. E a gente vai fazer live e essas coisas do tipo. Então... Se inscrevam logo. Um monte pros amigos de vocês. Quando começar. Nesse tempo aí, a gente vai tá na ativa. É isso aí. Quem não é inscrito, se inscreve. Quem gostou, deixa o like. Quem não gostou, deixa o like também. E falou. É nóis! Tchau. Tchau. Tchau.